Uma espécie de desenrola para os estudantes. Essa é a ideia da lei sancionada pelo presidente Lula, que cria melhores condições para ajudar quem tem dívidas com o FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil. Para se formar em direito, a Laís precisou percorrer um longo caminho. A estudante do Piauí contou com uma ajuda financeira, mas hoje ainda tem uma dívida de 50 mil reais com o FIES. A gente tem o desenrola agora, que vai sair na segunda-feira, voltado para o FIES. Eu fiquei muito feliz quando eu vi essa notícia ontem, porque de fato é uma oportunidade de não só limpar o meu nome, mas também de eu conseguir concluir, de eu conseguir ingressar em outros cursos, de fazer uma outra faculdade, como eu já faço hoje, mas sobretudo de ter o nome limpo, que eu acho que é como minha mãe fala. O pobre é a única coisa que ele tem, é o nome limpo. Segundo o Ministério da Educação, 1 milhão e 200 mil estudantes estão inadimplentes com o FIES. Cerca de 54 bilhões de reais em saldo devedor. Assim como foi feito com o programa Desenrola Brasil, o governo federal também vai facilitar a renegociação de dívidas com o Fundo de Financiamento Estudantil. São medidas que podem chegar até 100% de redução dos juros e multas. A lei sancionada pelo presidente Lula prevê que a renegociação vale para beneficiários com dívidas vencidas e não pagas há mais de 90 dias em 30 de junho deste ano. O valor poderá ser parcelado em até 150 vezes com redução de 100% de juros e multas. Para o pagamento à vista, serão descontados encargos e até 12% de desconto no valor financiado pendente. Já os beneficiários com dívidas vencidas e não pagas há mais de 360 dias, que não estejam inscritos no Cade Único e não receberam auxílio emergencial em 2021, terão desconto de 77% do valor consolidado da dívida. Pelas redes sociais, o presidente Lula e o ministro da Educação, Camilo Santana, falaram sobre as mudanças. O aluno que ainda esteja no curso ou que já se formou e está devendo poderá ter desconto de 100% dos juros e multas que estão devendo. Então, é uma oportunidade para colocar em dia as suas contas. Na verdade, é quase que um desenrola para as pessoas que estavam fazendo o FIES. Ou seja, não tenha vergonha se você está devendo porque você não pode pagar ou porque alguém prejudicou você. Vá ao MEC, vá à Caixa Econômica Federal e vá ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Educacional e resolva o seu problema e volta a estudar. Se você já se formou, você vai ter 100% de desconto, cara. Para a União Nacional dos Estudantes, as novas regras são um avanço, mas é preciso ampliar ainda mais os benefícios do FIES. Esse passo de mudanças da lei já foi um avanço e a gente quer muito mais. O Brasil é quem ganha com estudantes formados, capacitados, com estudantes dentro da universidade para poder ter esses quadros técnicos que irão construir esse Brasil do futuro que a gente defende.